Olá pessoal, meu nome é Guino, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu sou formado de administração de empresas, fiz MBA já na FGV. No Brasil eu trabalhei nove anos como bancário, trabalhei no setor de carros também. Vim para a Austrália para procurar enriquecer o meu inglês, ter um crescimento pessoal também. Resolvi estudar no exterior para poder enriquecer o meu currículo. E quando retornar ao Brasil, ter uma competitividade maior no mercado. Eu acho que o conhecimento que a gente adquire no exterior, sem dúvida, é um fator relevante para quem quer voltar no Brasil e ter um crescimento profissional. A Austrália é um fator predominante que fez com que eu escolhesse a Austrália, foi o fator de poder trabalhar legalmente no país. E o clima foi um ponto relevante. Porto é uma cidade muito bem administrada, onde o transporte é religiosamente pontual. E é uma cidade muito bonita, com belas praias, esse visual maravilhoso. Eu acho que, sem dúvida, isso faz a diferença para quem está longe da família e dos os amigos. A acomodação, o primeiro mês aqui em Porto eu fiquei em homestay. É uma cultura diferente, comida diferente, mas pessoal bem amigável, uma fusão de culturas que faz a gente crescer muito. A escola, os professores são muito gentios, dão apoio aos estudantes, sensacional. Mercado de trabalho é que tem que procurar, mas acha. Atualmente, agora, está um pouco difícil, mas, sem dúvida nenhuma, quem procura, acha. E eu estou muito feliz com os meus dois trabalhos. Eu fui atendido na filial de Ribeirão Preto, na minha cidade, pela Flávia. Eu achei o pessoal muito profissional. Você que procura credibilidade, procura a Australian Center, que, sem dúvida nenhuma, é um pessoal sério, um pessoal muito bem organizado e me deram suporte muito bom também aqui em Porto. Estou muito contente com o serviço prestado pela Australian Center. O suporte aqui foi muito bom, superou as expectativas. Eles têm uma equipe muito bem preparada. Para o mesmo suporte que eu tive no Brasil, eu não encontrei diferença aqui em Porto. O pessoal da Australian Center realmente está de parabéns. Oi, meu nome é Vanessa, Vanessa Marcante. Eu morava em Porto Alegre, no Brasil, e sou bióloga. Eu resolvi estudar no exterior porque achei que isso é uma oportunidade boa para melhorar o currículo, ter mais oportunidade de emprego e também porque o meu noivo já estava morando aqui. Eu escolhi a Austrália porque é um país com um clima muito parecido com o do Brasil, porque eu já tenho alguns amigos que moram aqui, acho que isso também é um fator que ajuda, e porque falam que aqui tem mais oportunidade para trabalhar enquanto estuda. Eu achei a cidade de Perth uma cidade muito bonita, uma cidade limpa, organizada, o pessoal super amigável e um clima bom. Quando eu cheguei era verão, tinha bastante sol, praia bonita. A vida em Perth é uma vida bem editada, até, de certo modo. O transporte é muito bom. No momento eu estou morando num bairro distante, mas tem todos os suportes possíveis de ônibus, trens, é bom. E quanto ao trabalho, eu trabalho num salão, fazendo unhas, manicure, de manicure. É, tá tudo bom, não tenho o que falar. O serviço da Australian Center, primeiro no Brasil, foi muito bom, me deram todo o suporte, me sanaram todas as dúvidas que eu tive. Apesar de eu morar em Porto Alegre e ter que fazer todo o serviço com eles em São Paulo, não tive nenhum problema quanto a isso. E aqui em Perth agora eu estou renovando meu visto com eles de novo, também está sendo igual, estão me prestando atenção, tudo muito bom.